Donald Trump sofreu uma tentativa de assassinato no sábado, 17 de julho, num comício na cidade de Butler, na Pensilvânia. O atirador Thomas Matthew Crookes, de 20 anos, foi morto no local por snipers, atiradores de elite do serviço secreto. Tudo isso foi transmitido ao vivo para o mundo inteiro ver. Vejamos agora essas cenas impactantes, dubladas em português por inteligência artificial, exclusivamente aqui no canal do André Sobre Fé. Se você quiser realmente ver algo triste assim, dê uma olhada no que aconteceu. Você está pronto? Pronto? Vamos. Vamos. Deixa eu pegar meu sapato. Vamos. 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 Nós podemos ver que a bala passou tão perto da sua cabeça que chegou a atingir de raspão a sua orelha direita. Ele esteve muito perto, mas muito perto mesmo de morrer, a tal ponto que muitos passaram a dizer o seguinte... A mão de Deus escolheu Donald Trump depois de tudo o que fizeram contra ele. Agora, quando eu descrevi esse enorme comício político como uma espécie de experiência espiritual há pouco, não estava exagerando nem sendo sarcástico. Bem, não muito. Eles não apenas apoiam Donald J. Trump aqui. Eles o amam. Quando seus seguidores devotos dizem que ele foi salvo da morte por um tiro de atirador no fim de semana, por intervenção divina, eles realmente acreditam nisso. O próprio Donald Trump está dizendo isso. E quando um ex-presidente diz que foi inspirado por sua experiência de quase morte para reunificar a América, não é apenas retórica política. Obviamente, é retórica política. Mas ele parece acreditar nisso também. Quando ouvi um forte zunido e senti algo me atingir com muita força na orelha direita, pensei comigo mesmo. Nossa, o que foi isso? Só podia ser uma bala. Levei minha mão direita à orelha e depois abaixei. Minha mão estava coberta de sangue, completamente ensanguentada. Percebi imediatamente que era algo muito sério e que estávamos sob ataque. Num movimento rápido, me joguei no chão. As balas continuavam voando enquanto os corajosos agentes do serviço secreto corriam para o palco. São pessoas incríveis que correm grandes riscos, posso lhe garantir. E se jogaram em cima de mim para me proteger. Havia sangue jorrando por toda parte, mas de certa forma, eu me sentia muito seguro porque tinha Deus ao meu lado. Eu senti isso. Como vimos, o próprio Trump acredita que ele foi protegido por Deus. E os seus apoiadores têm circulado na internet diversas imagens mostrando, por exemplo, Deus ou mesmo o Senhor Jesus protegendo milagrosamente Trump daquela bala potencialmente fatal. Então cabe a pergunta, será que Deus protegeu mesmo a Trump? Essa não é uma pergunta fácil de responder. Mas podemos considerar alguns pontos bíblicos para nos ajudar a elucidar isso, para termos uma posição equilibrada e não dogmática. Em primeiro lugar, o fato é que existem sim batalhas espirituais sendo travadas entre as forças da luz e as forças das trevas. E tudo indica que partes da terra, vejam bem, partes da terra são governadas por anjos maus. Uma dessas batalhas, a Bíblia nos descortina. Veja só. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 13, tradução brasileira. Então nesse texto, nós estamos vendo o anjo dizendo para Daniel que ele se atrasou porque sofreu resistência do príncipe do reino da Pérsia. Ou seja, um anjo mau. Havia ali uma batalha. Esse anjo, que era responsável pelo reino da Pérsia, estava impedindo o anjo que foi designado para Daniel. E daí, esse anjo recebeu a ajuda de Miguel, que é chamado de um dos primeiros príncipes. E foi só então, com a ajuda de Miguel, que o anjo conseguiu cumprir a sua missão. Então, esse texto é fantástico, porque mostra que a terra, de certo modo, existe uma batalha, como eu disse, entre as trevas e as luzes. De modo que, embora saibamos que tudo esteja nas mãos de Deus, no sentido da permissão, mas sabemos também que ele permitiu que a terra, no momento, fosse governada por essas forças das trevas, pelo príncipe das trevas, que é o inimigo de Deus, Satanás e o diabo. E esse texto mostra que, pelo visto, eles dividem a terra, no caso, os anjos maus, dividem a terra em regiões que são comandadas por eles. Consegue imaginar isso? Então, na verdade, quando olhamos para o lado espiritual, o que nós vemos é que toda essa movimentação política também tem dois lados. O lado de Deus, permitindo que as coisas ocorram, e o lado de Satanás, tentando forçar um resultado favorável para Satanás, para o anjo mal, para as forças das trevas. Então, esse é um detalhe que nós temos que levar em consideração. Mas e no campo humano? Será que temos exemplos bíblicos de servos de Deus do passado, que ocupavam cargos, de certo modo, políticos e de grande influência em seus respectivos impérios? Nós temos, sim. E o fato deles terem ocupado esses cargos não foi por coincidência, mas por providência e desígnio divinos. Por exemplo, temos o exemplo de José. José era vizir do Egito. Nessa posição de vizir, ele coletava impostos, armazenava alimentos para os tempos de seca, interpretava sonhos, aconselhava o faraó, e foi por causa disso que ele desempenhou um papel crucial na salvação do Egito da fome durante os sete anos. Ele se tornou, na verdade, um dos homens mais poderosos do Egito. Ele providenciou também o envio de mantimentos para sua família, e isso os salvou da fome e da morte. Foi ele também que estabeleceu Goshen. Essa terra de Goshen foi dada aos israelitas, onde eles puderam viver livremente e criar os seus rebanhos. Temos também um outro exemplo. Temos o exemplo de Daniel. Ele era sátrapa em Babilônia. Nessa posição, ele era conselheiro dos reis de Babilônia e da Medopérsia. Ele interpretava sonhos e visões. Ele aconselhava os reis sobre questões políticas e religiosas e administrava também os assuntos do reino, ou seja, numa posição claramente política e de grande confiança. Um outro caso notável de interferência divina nos assuntos políticos humanos é a profecia que Isaías fez sobre Ciro. Veja o que diz. Assim diz Jeová ao seu ungido, a Ciro, a quem tomei pela mão direita para lhe sujeitar nações ante a sua face, desapertar os lombos de reis e lhe abrir portas cujas entradas não serão fechadas. Eu irei diante de ti e farei planos os lugares escabrosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas escondidas em lugares secretos, para que saibas que eu sou Jeová, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, te chamei pelo teu nome e te dei títulos, embora não me conhecesses. Isaías 45.14, tradução brasileira. E também esse detalhe aqui. Digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Que digo ao abismo, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá todo o meu beneplácito. Isaías 44.26-28, tradução brasileira. Veja que é tão interessante que a profecia diz que os rios seriam secados, que as portas de bronze seriam abertas, e que Ciro serviria como pastor de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Isso é incrível, porque foi exatamente assim que se deu. Ciro, ao invadir Babilônia, desviou as águas do rio Eufrates, essas águas baixaram, e ele conseguiu, pelo caminho do rio, entrar de modo escondido e de modo surpresa em Babilônia. E depois, por meio disso, ele conseguiu liberar o povo de Deus que estava preso em Babilônia. Um detalhe interessante a respeito dessa profecia sobre Ciro, é que ela foi feita por Isaías cerca de 150 a 200 anos antes mesmo de Ciro nascer. Então, Jeová Deus já tinha em mente usar Ciro como um instrumento para o cumprimento de seus propósitos, de seu beneplasto, como diz a própria Bíblia. Outra profecia notável de interferência política tem que ver com a restauração de Israel. Essa profecia tem ocorrido em nossos tempos, e tem que ver com o que Ezequiel 37, 1 a 14, registra no sentido da visão do vale de ossos secos. Ali, Deus promete restaurar a nação de Israel, trazendo vida a esses ossos secos e reunindo o seu povo na sua terra. Especialmente os versículos 11 a 14. Vejam só. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram-se, e está perdida a nossa esperança. Somos inteiramente exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, Assim diz o Senhor Jeová, Eis que vou abrir as vossas sepulturas, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos introduzirei na terra de Israel. Sabereis que eu sou Jeová, quando eu tiver aberto as vossas sepulturas, e vos tiver feito subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos meterei na vossa terra. Sabereis que eu, Jeová, o falei e o cumpri, diz Jeová. Ezequiel 37, 11 a 14, tradução brasileira. Percebem que os versículos falam de que Deus abriria as sepulturas e traria esse povo de lá? Não tem outro modo de interpretar isso. Todo aquele povo de Israel, que está dormindo nas sepulturas da morte, será restaurado, voltarão da morte, serão ressuscitados, e daí serão introduzidos na terra de Israel. É interessante ver que, para que eles sejam introduzidos na terra de Israel, é preciso haver uma terra de Israel. E, interessantemente, depois de tantos séculos espalhados pelo mundo, eles conseguiram, em 1948, por uma moção que foi aprovada na ONU, eles conseguiram ser restaurados à Palestina. E daí nasceu o moderno Estado de Israel. É verdade que as escamas ainda estão nos olhos desses israelenses. Eles ainda não conseguem entender e como o povo não aceita o papel do Messias. Mas as profecias estão se cumprindo. E para que isso se cumpra desse modo, imagine um povo que estava espalhado e, de repente, começou a ser reunido na sua anterior terra, é porque, de certo modo, Deus interferiu nos processos políticos. Assim como ele usou o Ciro, ele pode muito bem ter usado outras pessoas, outros agentes, para fazer com que isso se tornasse uma realidade. E é o que nós estamos vendo. Essa restauração, aos poucos, paulatina do povo de Israel. É como lá, na visão do Vale dos Ossos Secos, descreve. Era aos poucos. Primeiro, começa a ter tendões, depois músculos, até carne. Por fim, é o sopo de fôlego. É exatamente esse finalzinho em que a nação é usada como instrumento do reino de Deus. Esse sopro do Espírito de Deus é o que ocorre a partir do milênio, quando essa nação estiver plenamente restaurada. Segundo entendemos, quando, inclusive, os dignos do passado serão ressuscitados e serão usados também para compor a parte terrestre do reino de Deus. Mas e nos tempos cristãos? O que podemos dizer sobre a questão política nos tempos cristãos? Em Romanos 13, 1, o apóstolo Paulo fala sobre a relação dos cristãos com as autoridades governamentais, afirmando que não há autoridade que não venha de Deus. Ele diz que as autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Por outro lado, parece que Jesus desincentivou a participação de seus discípulos na vida política, segundo a interpretação de alguns grupos religiosos. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E essa, inclusive, tem sido a interpretação histórica dos estudantes da Bíblia desde a época do irmão Russell. Veja este comentário. A Igreja de Deus deveria dedicar toda a sua atenção e todos os seus esforços para pregar o reino de Deus e no avanço dos interesses deste reino, de acordo com o plano indicado nas Escrituras. Se isto for feito fielmente, não haverá nem o tempo e nem o desejo de intrometer-se na política dos governos atuais. O Senhor não teve nem o tempo e nem o desejo de fazer isto. Tampouco o tiveram os apóstolos, nem quaisquer dos santificados que têm seguido seu nobre exemplo. O Plano Divino das Eras, página 266. Notaram que Russell diz com muita clareza que a Igreja deveria se esforçar de todo modo para pregar o reino. Ela não teria tempo para outro tipo de envolvimento. Ele, inclusive, raciocina que o Senhor Jesus também não teve tempo para se envolver com outra coisa. Ele se dedicou exclusivamente à pregação do reino e ao ajuntamento de seu pequeno rebanho. Essa também é a visão atual da maioria dos estudantes da Bíblia, conforme podemos ver neste artigo. Não há exemplos no Novo Testamento de cristãos que entram para a arena política. Os cidadãos do céu não devem ficar enredados na política da Terra. Aqui na Terra, um embaixador não deve interferir na política de seu país anfitrião. Aqueles da nova criação estão sendo preparados para uma obra futura como reis e sacerdotes da Terra. Apocalipse 26. Devem ser pacientes, submeter-se ao cronograma de Deus para mudar o mundo e não caminhar à frente do Senhor. O arauto de setembro, outubro de 2006, artigo O Cristão e a Política, um mundo dividido. Notaram que o artigo é bem claro em dizer que não há exemplos no Novo Testamento de cristãos que entraram para a arena política. Um cristão, ele é um embaixador do Senhor Jesus. Um embaixador, ele está num país estranho, ele é ali um estrangeiro, ele é um representante e não se envolve nos assuntos políticos daquele país. Então, essa é a visão, até hoje, da maioria dos grupos de estudantes da Bíblia. Conforme também podemos ver nesse trechinho aqui de um discurso que foi dado em uma de nossas convenções. Agora queremos compartilhar uma experiência muito recente a esse respeito. Eu estava distribuindo tratados no nosso bairro e nossas caixas de correio ficam na rua. Enquanto eu estava indo para a próxima caixa de correio, um casal veio caminhando pela mesma calçada. Eu ofereci a eles um tratado com um sorriso e disse que eram boas novas da palavra de Deus. Com algum entusiasmo que me surpreendeu, eles aceitaram o tratado e ficamos ali conversando por alguns momentos. Eles eram muito, muito agradáveis. Primeiro, eles me disseram que também eram cristãos e que também faziam esforços para falar de Jesus com outras pessoas. Eles me perguntaram onde nos reunimos e a que igreja eu pertencia. Expliquei que tentamos imitar a igreja primitiva, que não temos um prédio, não temos um ministério remunerado, não fazemos coleta. Em vez disso, estudamos a Bíblia e tentamos compartilhar a verdade que encontramos na sua palavra com qualquer pessoa que esteja disposta a ouvir. A mulher, então, me perguntou com certo entusiasmo, você vai votar no Donald Trump? Respondi que não, eu não voto, pois há muito tempo votei uma vez e foi em Jesus. Mas continuei dizendo que votar é uma questão de liberdade pessoal. Continuei contando a eles o que o tratado continha. Era um desses pequenos que chamamos de tratado do sim por causa da mensagem positiva. A dor e a tristeza acabarão? Sim. Então eu expliquei a eles sobre o tratado, mas eis que a mulher queria saber, vocês vão votar no Joe Biden? Depois dessa pergunta eu comecei a rir. Eu disse que não, também não votei no Joe Biden. Expliquei para ela que o voto, meu voto em Jesus, foi de uma vez para sempre, foi definitivo. Agora, com tudo isso, tentamos explicar que a questão de votar é uma questão de liberdade pessoal. cada indivíduo tem a liberdade de decidir por si mesmo se vai votar ou não. No entanto, como tentamos demonstrar, tentamos modelar e educar a nossa consciência de acordo com as escrituras. Jesus nos disse que seu reino não é deste mundo. Então, todas as coisas tendo sido consideradas e voltando a nossa pergunta inicial, será que Deus protegeu a Trump? A resposta honesta é depende. Depende de como as ações de Trump afetariam a história e o rumo da política mundial no que diz respeito ao cronograma do plano de Deus e a como o seu povo, os cristãos verdadeiros, gerados por Espírito, seria afetado. A Bíblia afirma que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Está lá em Romanos 8, 28. E diz também que quando os justos estão no poder, o povo se alegra, mas quando um homem perverso governa, o povo geme. Provérbios 29, 2. Então, independentemente de Deus ter agido ou não nesse caso específico de Trump, nós devemos respeitar as autoridades, quem quer que elas sejam, de esquerda, de direita, pois a Bíblia diz com muita clareza que nós devemos fazer orações, súplicas e intercessões por tais pessoas, como diz 1 Timóteo 2, 1 a 2. E você? O que você acha? Deus protegeu o Trump? Deixe aqui nos comentários a sua valiosa opinião e muito obrigado por nos assistir. e muito obrigado a sua valiosa e muito obrigado Obrigado.